Vou tirar a maquiagem aqui com vocês antes de tomar banho. Vou mostrar pra vocês um produto que eu gosto muito. Peraí, deixa eu colocar isso aqui direitinho, gente. Esse negócio ele é grandão assim, ó, mas ele é muito bom, sabe? Mas eu acho que eles exageraram no tamanho desse negócio, mas enfim, tudo bem. Ah, nós colocamos luz, luz não, colocamos um espelho aqui no nosso banheiro de LED, lindo. Tipo aquele lá do banheiro dos meninos, né? Quem me acompanha lá no canal sabe como que é o espelho lá do banheiro. E colocamos um aqui nesse banheiro, porque esse banheiro a gente tá fazendo ele bem aos pouquinhos, né? Finalizando, na verdade. Nós temos aqui vaso que funciona, temos a pia que funciona, colocamos espelho e os pendentes. O closet fica aqui no banheiro. Eu não vou mostrar pra vocês ali porque tá muito balançado. Mas aqui, ó, falta ainda o box. Mas tá muito balançado ali, por isso que eu não vou mostrar. Cheio de ferramenta, alguns materiais, né, pra fazer o box. Nós temos que comprar o azulejo, temos que comprar a banheira. Ainda não compramos. Por quê? Porque o Osés fica priorizando a área externa, a cozinha. É o quintal lá, né, que ele fez aquela área lá com brick. Que ficou bem bonitinho. Vai aumentar ainda. Então, ele fica focado lá fora e tá deixando aqui mais pra frente. Eu não me importo, não, sabe? A gente toma banho lá no banheiro dos meninos. Né, aqui a gente usa o vaso e a pia normal. Mas pra tomar banho, tem que ser lá no banheiro dos meninos. Mas tudo bem, não importa, não. Assim, tem hora que eu fiquei assim, ah, meu Deus, louca pra esse banheiro terminar logo. Sabe, pra poder tomar um banho no meu quarto. Tomar um banho, poder ir pro quarto pra, enfim, descansar. E não, tem que ir lá no banheiro dos meninos pra tomar banho. Mas tudo bem. Olha, gente, vou ligar a luz. Olha que maravilhoso. E essas aqui nem estão acesas. É só a luz do espelho. Ele é igualzinho, ó. Abaixei. Tá vendo? A luz mais baixinha. Aumentei. Ele é o mesmo esquema do banheiro dos meninos. Uai. A cor é só uma. Não muda a cor, não, gente. Ó, achava que muda. Gente, comprei esse espelho enganada. Mas tudo bem. Não tem problema, não. Aí, como eu tava falando pra vocês sobre... Produtinho de tirar maquiagem. Eu acho que quem inventou esse produto foi essa marca aqui, ó. Foi a primeira marca que eu vi na vida fazendo isso. Essa aqui. Só que ela, eu ainda não usei. Ela tá notinha isso aqui, ó. Ó. Essa aqui veio naquelas caixinhas, sabe? Box Charm. Não usei ela ainda. Tô usando essa daqui, ó. Que veio pra mim. Da Bliss. Marca baratinha de farmácia. Aí vem essa manteiguinha. E é muito bom pra tirar maquiagem. Por quê? Se você tirar maquiagem do rosto, assim, com o lencinho, querendo ou não, você vai dar umas, sabe? Apertar e tal. Então, você vai tá, né? Ai, gente. Pressionando sua pele, sabe? E com isso aqui, ó. É tipo assim. Você não faz esforço pra tirar maquiagem. Olha só. Ela já vai derretendo. Tá vendo? É como se fosse uma manteiga, mesmo. Ó. Já derreteu, ó. Aí você não precisa esfregar o lencinho pra ficar tirando, sabe? É maravilhoso. E aí eu gosto de passar isso aqui pra eu não precisar ficar esfregando muito com os lencinhos. Aí na parte do olho, viu? Ó. Faz assim. Também tem. Ai. Aí eu vou pegar um lencinho só pra vocês verem, ó. Ó. Você não faz esforço. Tá vendo? Não faz esforço. Pra remover toda a maquiagem do rosto. E tem marcas brasileiras que tem esse produto também, né? Tem muitas. Tem a Bruna Tava. E principalmente aqui, ó. Nessa área abaixo dos olhos, eu não gosto de ficar esfregando, né? Porque é a nossa pele mais fininha, mais sensível e delicada do rosto. Mas... Olha, gente. Como é que pode, né? Na hora que a gente tá passando, a gente acha que é pouca maquiagem. E olha que eu coloquei pouca mesmo. Entendeu? De pouca. Fouca. Em vista do que, né? Geralmente, a gente coloca aí se quiser uma cobertura mais... Que cobre mesmo, né? A gente põe um pouquinho mais de produto. E na hora de tirar... Uh! Só Jesus. Aqui no caso, era suposto... Eu posso tá enxaguando também, tá? Não preciso do lencinho, não. Passa a manteiguinha e depois você enxágua. Mas eu prefiro passar o lencinho. Pô, que quando eu vou enxágua, faz uma confusão danada aí... Ah, não, gente. Eu prefiro passar o lencinho. Agora eu vou passar aqui no pescoço. Mas não é só isso. Agora tem que lavar. Tem que lavar, hein? Não é só isso, não. E lavar, claro, né? Com o nosso gel de limpeza. Boa e bela. Só que eu vou lavar lá no banheiro. Eu tenho outro que está no banheiro, né? No box lá dos meninos. E também tem a minha escovinha que tá lá. Então, eu vou tomar banho. Lavar bem o rosto. Pra depois passar os nossos produtinhos. Mas eu queria muito mostrar pra vocês que... Isso aqui, gente... É maravilhoso. Você não precisa ficar esfregando o lencinho na pele. Pra você é maquiagem. Não. Ih, acabou. Esse aqui é ótimo. Ó, esse aqui é um produtinho muito bom também. Muito legal, ó. Pra você esfoliar os lábios, tá? Muito legal. Agora acabou. Acabou, gente. Peraí, deixa eu ver. Pronto. Agora sim. Usei até a última gota. Ó. A prefeitura tá mexendo aqui, né? Já? Tô escutando o barulho. De luz. Pra não ligar a água, tá? É ruim que eu vou lá fora, eu vi o cheio de perereca lá. É. Nunca precisou. Vocês escutaram o barulho dele? Escutei. Ô, gente. Quando dá algum problema na fossa... É fossa, né? Tá lá, lá. Eles tão mexendo lá. Quando dá algum problema na fossa... É fossa mesmo? É. Fossa. Eles... A própria fossa tem um... Tem um negócio lá que começa a apitar. Um alarme. E aí o morador liga pra prefeitura. Eles vêm, tipo, em cinco minutos. Vêm pra poder resolver o problema. O Zé desligou. Agora em antes, digitam a banha. A gente saiu do banheiro. E eles já estão trabalhando ali fora. É, tipo, muito rápido eles vêm. Ó. O alarme. Eles testando lá. Ah, e detalhe. Deu alarme? Deu alarme. O Zé estava ligando no celular com eles. E aí parou. O alarme parou. Aí o Zé falou assim com a mulher. Olha, já parou o alarme. Não sei o que aconteceu, mas... Talvez não precisa vocês virem. Aí a mulher falou assim. Não, nós vamos pra poder conferir, né? Porque vai que duas horas da manhã esse alarme dispara aí. Vai te incomodar. Então a gente vai pra poder conferir. E vieram, gente. Estão aí. Consertando. O que tiver de consertar. Se entupiu alguma coisa, sabe? Ó. Acabou. Acabou, meu Deus! Meu ácido glicólico acabou. E eu ainda não tô com o outro. Não encomendei. Ó, o Zé estava conversando com eles. Como é que é, o Zé? Ele te chamou pra mostrar o que que é? É, é o lado do... Overflow, Bicin Bicin Bicin, não sei. Não, não, não. O que você quiser ir pra vontade. Gente, o homem chamou o Zé pra olhar. Pra o Zé olhar a fossa, o Zé não quis olhar. O Zé, o Zé, o Zé, o Zé. Ai, ai, ai. Nos corrava, eu ganho um pouco mesmo. Ai, gente. Aí é assim, né? Quando entope as coisas. Disparo, alarme. Aí a pessoa, né? Morador, dono da casa. Liga pra prefeitura. Será que tem? Eu vou dizer que tinha um negócio de laundry, amor. Não pode, não. Que negócio de laundry? Tipo aqueles wipes. Igual aqueles wipes de limpar a bunda de menino. Ai, amor. O que foi? Ai, Fabi. O que foi? Esses wipes seu. Não, menino. Não. Não. Não, doido. Não é isso, não. O que? Eu realmente comprei o wipes. Aham. Mas que é o wipes que pode ir no vaso. Não, amor. Não existe o wipes que pode ir no vaso. Gente, mas tá escrito na embalagem. Tá escrito, mas é pra enganar os outros. Não pode. Tá tudo cheicolado lá, assim, nos trens. Aquilo não derrete. Gente, mas tá na embalagem que é próprio pra isso. Meu bem. Tá o trabalho da... Uai, então tem que reclamar com a empresa de wipes. Felipe, o wipes não pode ir no vaso. Você acredita? Não. Isso é desflushable? Então, mas... É desflushable. Ok. Você joga... O toilet fala que o toilet pode jogar oito bolas de sinuca, não fala? É desflushable, né? Mas não pode. Gente, mas sério, no pacote a embalagem tá enganando o consumidor. Não faz... Não põe mais. Isso é um absurdo. Ele acabou de me perguntar se você tá jogando coisa de laundry, porque aqueles lenços... Ele achou que era da laundry, mas não é. Realmente é o... Tanto que quando a gente fizemos... Porque lá vem se nós fizemos o... É porque no pacote tá escrito. Deixa eu mostrar aqui. Não quero fazer coisa assim que... Aqui, ó. Porque eles pedem pra não jogar. Aqui tá falando que pode ser jogado no vaso. Tipo assim, que dissolve. Não, ele tá ali. Toma, leva pra ele. Deixa eu falar pra ele. Toma. O José vai lá levar pacote pro homem pra perguntar pra ele se não pode jogar no vaso. Porque, pra quem não sabe, aqui a gente pode jogar papel higiênico no vaso, né? Não tem problema. Mas, no caso, aqui hoje, entupiu por causa desse... Desse wipes, né? Mas a embalagem diz que pode, que ele é próprio pra ser jogado no vaso. Mas, pelo jeito, não pode. Mas a embalagem diz que pode, né? Porque, assim, no Brasil, a maioria das casas, a gente não pode jogar papel no vaso. Aqui, pode. Tipo, deve. Mas... Ah? E diz ele que isso aqui é pra vender. Entendeu? Olha. Pra pessoa vender. Isso aqui não pode. Enganando os consumidores. Exatamente. Essa marca. Entendeu? Ele fala que quer flushable. Ok, é flushable. Você jogar ali, vai... Tudo é flushable. Embora. Tudo é flushable. Igual, no vaso, não falou que pode pôr oito bolos de sinuca, então... Entendeu? Gente, chocada. É isso aí, você gosta de pôr. Então, não pode jogar wipes no vaso, gente. Proibido. Tá, esqueceu o pedaço. Você tá de dieta. Engraçadinho. Vem, filho. Yeah. Nossa, até o cordão tá bom. Ó, ó. Gente. Comendo até o cordão. Ó. Ele amarrou tão bem. Quero ver. Daqui a pouco a gente vai estar comendo cordão mesmo. Queria ver esse boi de saída aqui. Piei ele. É um lagarto recheado, gente. É um lagarto. Olha só. Aqui foi o começo, ó. Calma, calma, calabresa. Gente, os assuntos aqui foram bem aleatórios. Assim, do nada mudou, né? De uma coisa pra outra. De uma coisa pra comida. O Zé fez um lagarto no capricho. E eu vou comer igual ele tá fazendo aqui, ó. Vou colocar farinha de milho, feijão e esse caldinho. Será que ele tá bom? Ó, colocou, recheou com bacon, cenoura. Ó, colocou, feijão e esse caldinho. Um, colocou, feijão e esse caldinho. Vamos lá Coloquei um ovo, duas colheres de tapioca aqui na canequinha elétrica, vamos ver se vai bater Ih, tá muito fraquinho Não é aquilo tudo igual quando é só o líquido, né? Aqui tá meio grossinho, ó, vai mais devagar É, acho que assim com a tapioca fica pesadinho, né? Deixa eu ver aqui Tá bonitinho demais, gente, essa canequinha Tá batendo, ó Acho que eu vou ter que dar uma reforçada, né? Gente, número premiado não saiu até agora Não saiu nenhum dos dois últimos Os quatro primeiros saíram rapidinho Agora esses dois estão engarrados aí, hein? Deixa eu falar aqui pra vocês que estão já concorrendo à panela de pressão elétrica O sorteio vai ser amanhã Amanhã eu já sorteio a panela de pressão elétrica, tá? E ela pode ser sua Lembrando, esse sorteio da panela de pressão elétrica É só pra quem está participando do sorteio de 12 mil E como você faz pra poder concorrer? Vai no comentário que eu coloquei a foto da panela elétrica aqui no meu feed Deixa qualquer comentário Quanto mais você comentar, mais chance você tem de ganhar a panela E aí você vai no meu direct, posta um print De que você está participando do sorteio de 12 mil Pronto Amanhã quando eu fizer o sorteio Eu vou entrar no Instagram da pessoa sorteada E vou ver se ela mandou o print E pronto, você ganhou a panela E ainda continua concorrendo aos 12 mil Então, ó Amanhã teremos o sorteio da panela de pressão elétrica Os dois números premiados ainda estão disponíveis 500 reais cada um Se você encontrar os dois Você vai levar mil reais na hora Tá bom? Continua concorrendo ao prêmio principal Que é 12 mil reais Isso é muito importante Entenderam? Então não se esqueçam Ainda dá tempo se você quiser concorrer à panela de pressão Clica aqui nesse link Corre lá, garanta pelo menos um numerozinho Pra você concorrer a 12 mil Aos dois números premiados E a panela de pressão elétrica Tá bom? Sorteio legalizado Parte do valor Vai pro Instituto Plural Como eu sempre falo aqui pra vocês E só não tem chance de ganhar Quem não participa? Todo mundo que participa Tem chance de ganhar Então clica aqui Que você pode ganhar Uma panela Dois números premiados 500 reais cada um Ou 12 mil reais Muitos prêmios Muita chance de ganhar Como é que é? Tá passando que eu não assisto Meu programa favorito Qual é o seu programa favorito? Qual é o seu programa favorito? Qual é o seu programa favorito? SBT Qual o programa do SBT? Fofocalizando 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 É seu programa favorito Gente Eu tenho um fofoqueiro Em casa Eu tenho um fofoqueiro em casa Ah, mas também Quem não gosta de fofoquinha A gente já Ah, não Para Você fala comigo Que não gosta Você tá mentindo pra você Eu? Eu não gosto não Nunca gostei E ele assiste As fofocas dele É alto também A casa inteira Tem que saber Da fofoca Junto com ele Entendeu? A televisão Fica no volume máximo Gente Ó Vamos nos despedindo Dessa mesinha provisória aqui Porque hoje Aleluia O Osés vai comprar O nosso Aquele negócio Que fica aqui Negócio da mesa Como é que é que chama? Aparador Aparador Conjunto da mesa Que faz Né, gente? Jogo da mesa Nós vamos lá na loja agora Comprar o aparador Que vai ficar aqui, ó Ai, gente Ó Fala nisso Desde que nós compramos a mesa Eu tô louca Que esse aparador Ele Eu acho que hoje vai Em nome de Jesus Nós vamos lá na loja Mesmo a loja que compramos a mesa, né? Pra poder comprar o aparador Falando nisso, o quê? Deu pra se atualizar na fofoca, Osés? Deu, mas... Qual foi a fofoca ali que vocês... Ah, a fofoca ali foi... Foi um pouquinho a rua besterol do Jacquin O Jacquin querendo aparecer Pra dele cozinhar comida francesa Que é melhor do que ele aparecer na internet Por quê? O que ele fez? Foi pra praia só de terno e gravata E todo chique, alinhado Como se ele estivesse indo jantar Num restaurante francês E brigando Porque os brasileiros Vão no restaurante dele lá De chinela e camiseta Ai, já que vocês vão no meu restaurante De chinela e camiseta Eu vou pra praia De terno e gravata Ai, ele quis se aparecer E quis se amostrar Quis se amostrar Ah, tá, certo Quis se amostrar E morreu um amigo meu Essa foi a única fofoca Que deu pra você ali, né? Ué, você não me deixou lá, velho Eu queria mesmo ficar lá Mas já acabou o fofoca ali Já, eu acho É, seu programa favorito Esse é mesmo Então hoje a fofoca é do Jacan Jacan Já sei Dando uma passadinha aqui No serviço do OZS O que você veio fazer aqui mesmo? Vou pegar dois cabinetes aqui E pra você dar uma olhada na casa do lado Que é um rapaz que trabalha Aqui é construção? É da empresa do seu patrão? Essa aqui? Que vai construir aqui do lado? Essa ali, não sei ainda não Acho que não Parece que não É muito diferente Então vamos lá Construção nos Estados Unidos Baixa os dois bancos, por favor Aqui vai ser a lavanderia Olha o piso bonito, hein? Hum, tá bonitinho isso, né? Ó Nossa, a banheira sujou demais Olha o trabalho do OZS é esse, gente Armários e granitos Nossa, olha Portas grandes Que lindas Aqui vai ser o outro Deu outro Deu outro Vamos lá Meira O outro É Em que o outro É É Para 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 Mas Para 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 É claro que você vai lá. Então você vai só de uma vez na frente. Vamos lá, vamos lá! Tchau! Vamos lá! perfeito muito grande dois chalas só que um é que é longe um do outro ah, é bom assim ficar longe ah, que lindo pra ser bom tem que ser uma ali e outra aqui o ideal mesmo era cada um ter seu banheiro isso aí que seria um sonho igual aquele ah, esqueci lá o nome do famoso ah, esqueci gente, como que é o nome daquele homem? o ex-marido Tiziane olha gente, depois isso aqui vai ficar tudo lindo gramadinho, né? Eles fazem os trens acontecer tão rápido toda azulzinha olha, essa farinha de pi ele vai trocar as cores você me ajudou a conquistar nesse cabinete? Não fala já até que nós pedimos comida do não sei da onde aqui, tipo de onda velha 1, 2, 3 1, 2, 3 pode sentar no sofá, né? e com o laser fica brincando na hora, sério eu falei pra eles a gente vai cantar nos cabelos eu tava deitado aqui mas o Josh no chão aqui não é nem pra cima só parece ser já tá velha velho aí o Josh aí eu fiz que lindo isso aqui não é armário não, é? não, esse é armário não esse é o cozinho o fente pra ele normalmente aqui é parede assim que linda eu queria que ele não encaisse esse closet por quê? fazer só de pantry ó gente pra quem não sabe o Osés trabalha com isso ele instala armários e as pedras trabalha na construção olha que lindo olha que lindo esse lustre nossa gente eu tô louca com um lustre desse só que eu precisava que fosse dourado e não tem de jeito nenhum igualzinho esse não tem não nossa ele é lindo aí pra você ver casa nenhuma dessas tem essa porta aqui é nenhuma essa aí vai pro master? ah ele vai colocar essa porta pra tampar fechar o acesso ao corredor aqui né tem dois quartos muito boa ideia gostei olha que lindo que ficou esse banheiro olha a pedra combinando tipo assim remete aquela dali que lindo ó o quarto é filho Josh de vez em quando pô Zé gente que ele tá juntando dinheiro pra comprar o carro dele então de vez em quando ele vai trabalhar né meu amor tem que trabalhar pra comprar o carrinho dele ó igual de lado aqui outro quarto outro quarto essa casa são quatro quartos cadê o master cadê o master? o master é filho é uma casa pequena e quatro quatro três banheiros doido o master é grande muito olha o teto esse barn door é legal viu pode incluir olha essa aqui lá no closet não dá menos trabalho do que o parque novo vamos ver só que ela tinha que ser de lá de dentro do closet algumas pessoas deram sugestão pra gente colocar esse estilo de porta no quarto do Felipe pra poder colocar sabe a cômoda lá onde fica o computador não tem onde fica o videogame dele ali então tirasse aquela porta colocasse muito de correr e colocasse a cômoda ali pra ter mais espaço lá onde fica é o problema é que essas portas geralmente também ficam um buraco assim tipo assim ela não é errente não dá pra fechar e a pessoa ter total privacidade ela fica um buraco gente ó tipo assim sabe ela não dá aquela privacidade que a outra dá entendeu é certa closet é se não fosse pra ter uma privacidade se não fosse ter que fechar o quarto daria se fosse pro closet alguma coisinha ó igual essas assim tem que ser fechando ó fechou tá fechado né fechada grande nossa é enorme muito lindo closet grande aqui 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 é o meio aqui 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 isso aqui eu e o Josh que estavam esses cabinete isso aí você pôs sua mão na massa massa mesmo aqui aqui nesse pedacinho tem seu suor aqui exatamente tem seu suor aí info mas é bom eu quis fazer porque tipo assim sabe por quê eu quis fazer eles me ajudavam muito a companhia de draw não é que foi o menino dono dessa casa patrão dele né e ele tava lá na nossa casa todo dia checando e tal ele não fazia nada pelo menos ele tava lá ah esse aqui se retribuindo olha pra você ver é igual todo mundo chega lá em casa e fala assim ah quem mora aqui mexe com granito né porque tem tudo o negocinho de granito tem gente que sabe os caras só podem trabalhar com granul por causa do ampuro que tem no terra massa gostei diferente é diferente né todos os combis é abaixamento você fica olhando muito você fica até tonto vai ficar mais top quando ele colocar as luzes ele vai colocar dentro assim ó nossa aí vai ficar lindo demais vai ficar muito lindo aqui a lavanderia ali vai pra garagem aqui a parede da televisão ó e aqui o sofá umas cadeiras ali uns banquetas o que foi isso? é isso aí a mesa lá o vaso a tampa e a é a tír a a que a tír a a a